eu já cheguei aqui no final da minha carreira ela toda ficou assim então nós vamos aqui terminar a carreira subindo também o fio azul põe ele aqui pela frente do fio tá vendo aqui e aí você pode terminar o ponto alto porque o fio azul vai ter subido junto né então já posso fazer minhas três correntinhas de altura para virar o trabalho porque eu vou continuar com o fio amarelo lá no gráfico tem três casinhas abertas para começar então três vezes três nove menos um que já é esse aqui aqui eu já tenho um por isso que diminui um tá gente então três vezes três nove menos um oito então tem que fazer mais oito pontos altos aqui do fio amarelo 1 2 3 3 4 então ele tá ficando assim com o fio azul indo junto então vou fazer mais para completar os meus oito pontos altos 5 6 6 7 7